O programa de hoje começa a tomar um novo rumo. Saudações gastronômicas e se prepare aí que a chapa vai esquentar. Chegou a hora de definição no programa. O jogo é duro, mas tem que ser jogado. Marcelo de Guarapari está enfrentando a Juliana, que é do bairro Alterosas, lá na Serra. Vamos ver quem segue na disputa com o chefe de família 2018. Marcelo, você venceu, você ganhou o voto popular. Parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigado, Giovanna. Obrigado, Marcelo. Guarapari votou em peso, né? Votou. Obrigado a Deus em primeiro lugar. Meu pai e a mãe que me ensinaram tudo. Meus amigos e familiares que votaram em mim pra caramba. Agradecer a todos. A Juliana, que foi uma competidora show, uma parcerona mesmo, que tenho certeza que vou levar pra vida inteira ela. Grande pessoa, grande profissional também. Parabéns. Obrigado. Toma seu lugar ali na competição. É, está na hora de conhecermos o resultado do último duelo do programa. A Alessandra enfrentando o Davi. Vamos ver quem sai na frente. Mais de 50 mil votos. Você, Davi, você sai na frente e já ganha um ponto nesse duelo. Rapaz, o coração aqui está batendo. Coloca a mão pra ver. Não sei o que está acontecendo aqui, não. A Alessandra precisa desse voto. Muito desse voto, né, Alessandra? Dos dois. Bom, eu aguento pressão. O prato que me encantou foi do Davi. Davi. Parabéns, Davi. Você segue na disputa, vê o título de chefe de família desse voto. Ai, gente, que alívio. Com todo o carinho, claro, todo o respeito à Alessandra, que é uma pessoa fantástica. Conheci ela, fiz amizade com a Alessandra. Tá, Alessandra, mas hoje eu quero comemorar. Uhul! Vamos iniciar, então, a fase de grupos. E para definir os grupos que irão duelar, vocês irão realizar uma prova individual. Essa prova vai definir o destino de vocês. Quer ver as regras? Olha aí. Os nove integrantes vão escolher três potes entre os sete que foram separados pela produção. Logo em seguida, eles vão ter que adivinhar quais os temperos que tem dentro dos potes. Mas calma, não será tão simples assim. Cada pote tem uma pontuação diferente, de zero a cinco. Sendo que o pote com chimichurri elimina o competidor. Todos vão executar a prova até o final. E só depois vamos revelar quem está eliminado e quem ganha a imunidade. É chinchurre, limonpeper, águas finas, cebola e alho. Limonpeper, eu acho. Esse é um sal temperado com chimichurri. Ok, sal com chimichurri. É um pote grande chimichurri. Ok, chimichurri. Quem teve a melhor pontuação, o pessoal de casa já sabe. Foi você, Ana. Parabéns, você já ganhou a imunidade nessa fase do programa. Se deu bem na disputa, hein? É, deu pra perceber, né? Eu grito que ela deu. Ai, gente, eu tô muito feliz. Eu fiquei sentada ali e falei, putz, e agora? E você em casa que vai escolher qual dos grupos vai receber o auxílio de um chefe de cozinha. Uma dica que pode fazer toda a diferença, né, pessoal? Opa! Bom, então acesse agora o Jornal Online Folha Vitória e vote no Capitão Davi ou na Capitã Suzy pra receber essa dica, hein? Semana que vem eu te espero aqui no Chefe de Família. Lembrando que você pode acompanhar tudo sobre o nosso programa através do Jornal Online Folha Vitória, na nossa home, através do Boletim Diário na Rádio Jovem Pan e também através das redes sociais. Tem muita coisa bacana lá, né? É, é, cara. Bom, eu aguardo com você semana que vem aqui no Chefe de Família! Uh!